Não sei, não sei. Você iria enfrentar o Norman Bates ou a senhora Bates? É difícil saber quem é quem. Agora que eu vi... A senhora Bates. Eu sei que os três que carregam aqui é dor lá. Karma, Victor, Catarina... Tá faltando a senhora Bates carregar. Que coisa. Todo mundo que vai com a gente vira inimigo. Isso aqui é engraçado. Isso aqui é engraçado mesmo. Todo mundo carregou. Só a senhora Bates que não apareceu. Vários. Agora é vários. A fragilidade é proporcional. O que é que é proporcional? Vamos ver se ele é mais inquieto. Porque sempre quando eu vou com o Catarin a Dan da sorte. Dizerem que é. Mas a questão dele ser tipo... Ele deve estar confiando também que cada um é bom no que está usando. Não é? É. Blá, blá, blá. O que quer vender? Você deve seguir. Partiu, mano. Vários. Vários invadindo a ponte. Ah, já? Ah, jovem. Enquanto eu tivesse... Que velocidade... Que velocidade é essa? Acho que é o seguinte. Cadê o time? Eu ainda estava chegando. Pois é. Eu sou um verme. E anda lento. Tropas liberais de todos. Dançando ali. É, assim que as coisas desandam. É, quando começa... A brincar muito. Tô dizendo? Já começou. É, me dá a dor. É, me. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda. Hoje é. Hoje é dia da EVA não é mais contura, não. É, se for o tempo. Ah, vai lá. Quer saber? É, eu sou um alistado. Eu vou fazer o que? Ele não ativa. Não para para ativar o negócio, mano. Ele ativa direto. Ativa direto? Ué, antes ele parava. Dá até isso, né? Ele não faz mais animação. Ele já... Faz animação. Eu vou ir. O pessoal está indo para um lado. Eu estou ali só esperando. Estimando direto por... Estimando direto. Talvez iria para, peraípar! Ah, vai lá! Não antes! Blah, blah Mala está com fome! É o mal que está com fome! É o mal que está com fome! Aí são nasus do mato! De lá de trás! Mataram de nada! Eu não sei! Eu não sei! Ainda? Não! Mudou a passiva! Mudou o E! O E não curou mais não! Quem? Pra curar é, eu lembro que curar Realmente Alistar golpeou o chão... tá Por isso que eu to estranho Eu errei a camiseta do boss Ela é muito ousada Ah, certo que a gente usa dc é ousadia Desse jeito não da não Eu mudo a passiva Você vai virou o que? Eu nem falei Não sei Será que não pode estar em mim? Porque eu levanto Ou empurro Eu vou me pode estrae Agora você irá escraper Não, 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 não Não, não Não, não, não... Eu agora eu somente de tecido Eu estou atrasando, eu tenho pensado. Fã, que? É minha ou não? É apitar sem mim, né? É isso que eu estou falando. Não adianta. O cara quer confiar e pular. Pular do povo mas não funciona. Pois é. Catarina é isso mesmo e não tem para onde não. Cadê a outra da partida engraçada? Vai, Cate! Pula! Pule em alguém. Ah, Jumpiades. Não funciona quando o povo está com life cheio. Cate! Se parar a capa, não tem capa de certo. O inimigo foi eliminado. 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 É que a Fiora recuou, se ela tivesse ficado, é tirado bom lá que dá tudo. Mas é o que? Aquele fantasma que pare de interferir em nenhuma pesquisa. Na hora é errada, na hora é errada. Ele quer acreditar, né? É, é, é. Ah. Ai, velho, não é que tem sinal. Vai ou não vai? Vai é assim. Vai com esses campeões que vai e não que vão voltar. Como é que faz essas coisas? Você deve seguir. Eu e o Fiora tá brigando com quem vê que tem mais assist. Ela tá disposto de assistir agora. Ah, que eu tô 16 e ela tá 16. E você tá... E aqui é 30 e 18. Disputa mesmo. Um pouco mais pra gente. Tá brigando! Partiu mais simples. Um pouco mais pra gente. Tive o ADA com uma... Um pouco mais pra gente... Seus grandes! Seus grandes! Uma hora sempre pra gente! Seus grandes! Só tem vocês dois Pode vacilar sua casa O Vitor também mas tipo o Vitor não tem essa mobilidade toda É porque eu nem vi ela pulando Ah mas quando ela tá ali eu fico pensando aonde ela vai pular Eu escrevi um peço aqui Alguém vai pensar o que será que ele quis dizer Oi gente Tem alguém no mar Ela tem uma mania de ficar indo na frente Sabe que não pode Mas vai Ela tá rodando todinho É Aí o Varo já deu o skill shot Karma Também Eiffel Exempelado Especial Especial Toda A Não é para ser que saia Tá difícil A vontade de estar no chat, Fior explode o Vitor Ah não vai nele Explode o Vitor e a Cat e o resto vai Tranquilo Fiora beijou o Vitor Vai Vitor Vai Vitor Ah! Porra! O cara já me mata Fana esse, na hora que vai fazer o negócio para jogar ele para o outro Pra trás eu tomei o stun do Varus Eu não, não dá jeito Pra que jogar esse negócio ai, dando não também Pra que? Confiança né? Dar sua renda em área Masca da massa Só bater, fogue É, mas eu sozinho bater não dá não Arrgh Dar um sufoco pra derrubar a torre É o fogo que a gente não tem Eita Hahahaha Calma cara Vai ela Vem cavar pra cima do vítulo Agora o que? Só porque eu vou estar Tão esperto Tão Tão não é pra defender o quê? Tão no best né, a gente quer defender aí o inimigo Acho que Essas coisas né Tão no best Tão no best Tão no best Tão no best É chegar ali pra levar alguma coisa E todo mundo morrer né Vai no Vitor, Catarina não tem CC Vitor tem Foca Varo 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 Até todou levarem o Hadouken da Karma O Hadouken que tá doendo em mim É, gente... Eu tava esperando dar o X com o Hadouken dela. O Hadouken foi eliminado. O Hadouken foi eliminado. O Hadouken foi eliminado. É, vai. Tem que ir. Tem que ir. Ah... Vai, vai. Ah... Fica procurando kill. Não vai focar no negócio, não. Poderia ter acabado aí, né? Exato. Ah... Fica procurando kill. Hehehehe Luta por cima deles e corre. Já me dá. E agora, velho? E agora? Golfe em tudo aí que você puder. Ele não encorça assim no mundo. Não. E esse que vai, que desce direito, haha! Estava tancando tudo agora Deixa eu ir na frente Só vai . . . . . Eu não tinha nem ter recuado, eu tinha ficado lá em cima, tipo... Tu tava tancando aí.